Olá pessoal, tudo bom? Vamos lá para mais uma aula aqui no nosso canal. A aula que eu vou passar para vocês hoje, vocês que gostam de música, de harmonia, de violão, nós vamos falar aqui de progressão, ou seja, por exemplo, nós temos o acorde de Dó maior, para quem já tem assistido as aulas anteriores, Dó maior, nós temos o acorde de Fá maior, com o acorde de Sol maior, certo? Quando a gente faz um acorde de Dó maior, nós temos o quê? O que a gente chama de tônica, função de tônica, certo? Quando a gente faz o acorde de Fá maior, nós temos o quê? Subdominante. Então, esse nome das funções é bom a gente gravar, aprender, entender. Subdominante. Quando a gente faz o acorde de quinto grau aqui, nós temos o quê? A dominante. Então, vamos aprender esses nomes, gravar esses nomes. Tônica. Subdominante. Dominante. Certo? Agora, para fazer a progressão que eu vou passar para vocês aqui, a progressão seria o quê? O que seria uma progressão? Uma sequência de acordes que combina, vai combinando os acordes. Certo? Isso serve para quê? Para acompanhamento, né? De uma maneira simples e prática, eu vou passar para vocês aqui. E a gente tem visto muito o quê? Sétima da dominante. Às vezes a gente fala, mas o que é sétima da dominante? A gente já sabe que a dominante é o quinto grau, é a quinta nota. Dó, ré, mi, fá, sol. Agora, qual que é a sétima da dominante? Então, se você pegar, contado o sol, sol, lá, si, dó, ré, mi, fá. O fá é a sétima. Aí, a sétima da dominante. O G é sete. Deu para entender? Então, quando a gente faz o sol maior, o G, nós estamos fazendo o quê? Nós estamos fazendo a dominante. Agora, quando a gente faz G7, nós estamos fazendo o quê? A sétima da dominante. Porque a dominante é o sol, a sétima é o fá, assim. Nota fá. Certo? Sétima da dominante. Agora, para que serve a sétima da dominante? Isso que é importante a gente saber também. Você pode tocar uma música com a dominante e resolver na tônica, quando você vai fazer uma sequência. Certo? Agora, quando você faz a mesma dominante com a sétima, fica mais evidente a progressão para resolver na tônica. Certo? Então, é para isso que serve a sétima da dominante. Para ficar uma resolução mais clara. Você vai resolver um acorde mais claro, mais evidente, mais força. Certo? Então, quando você faz o sol, o ó. Pode ser. Você pode usar assim também. Agora, quando você faz a sétima da dominante com o nó, ficou mais claro. Então, a sétima da dominante é usada com esse objetivo. Certo? Direcionar o acorde com mais força para a tônica. Deu para entender? Então, agora eu vou fazer para vocês aqui. Vou passar para vocês o quê? Uma sequência de acordes. Onde a gente vai fazer um ciclo aqui. Certo? Então, nós vamos começar dessa maneira aqui. Por exemplo, nós vamos começar em dó. Pode começar em sol também, né? Sol. Dentro de dó maior. Então, vamos lá. Vamos começar. Vamos começar em sol aqui. Sol. Sol maior. Agora, nós vamos fazer o quê? A sétima da dominante. Por que a gente fez ela? Para resolver na tônica. Para resolver no dó. Então, seria sol, lá, si, dó. Nós contamos quatro notas para resolver na tônica. Então, vai ficar sol, sol com sétima, dó. Agora, se eu colocar dó com sétima, dó, ré, mi e fá. Vai resolver no fá. Agora, se eu colocar fá com sétima, uma sequência de acordes. Vai resolver no si bemol. Certo? Si bemol. Agora, si bemol com sétima, que é a sétima da dominante. Vai resolver no mi bemol. Depois, mi bemol com sétima. Para resolver no lá bemol. Lá bemol com sétima. Resolver no ré bemol. Nós estamos indo de quatro em quatro. Agora, ré bemol com sétima. Para sol bemol. Sol bemol com sétima. Para si. Si com sétima. Para mi. Mi com sétima. Para lá. Lá com sétima. Para ré. Ré com sétima. Terminou. Voltamos para o sol. Agora, para terminar mais claramente, faz o sol sétima e dó. Deu para entender? Então, a gente fez aí uma progressão com os acordes de sétima da dominante. E você pode praticar isso para você harmonizar músicas. Você está entendendo? Então, são exercícios que você pode fazer. Então, se você pegou o violão, prende esses acordes e vai praticando essa progressão. Começando com o sol maior. Faz o sol maior. O sol maior eu vou fazer mais uma vez agora. Para vocês entenderem bem. Nó. Nó. Amém. Certo, pessoal? Então é isso aí. Então a aula de hoje foi o que? A progressão com a sétima da dominante. Não deixe de se inscrever no canal do professor Ademir. Deixe seus comentários aí, certo? Abraço a todos vocês. Até uma próxima aula. Até uma próxima dica. Valeu, até mais!